Olá pessoal, eu já estou com o doutor Sandro Gregório da Silva, advogado, e hoje eu estou aqui para conversar com o doutor Sandro sobre um assunto assim que é comentado todos os dias e várias vezes por dia e desde que começou a pandemia. Aparelhos respiratórios, política, aparelhos subfaturados, muitos sem licitação, né, muitos, e também a política. Por que tem tantos políticos envolvidos nisso? Vamos saber um pouquinho com o doutor Sandro o que tem atrás disso tudo? Agora, doutor Sandro responde. Thamir, é um prazer receber você mais uma vez aqui, participar do seu programa. Na verdade é o seguinte, Thamir, nós vivemos atualmente no nosso planeta talvez a maior crise histórica na história mais recente do mundo, que é com relação a essa pandemia. e ninguém poderia imaginar que políticos, governadores, prefeitos, neste momento de pandemia pudessem tirar qualquer tipo de proveito de uma situação como essa, em que as pessoas estão muitas vezes perdendo seus empregos, as empresas perdendo seus faturamentos, sendo obrigada a mandar as pessoas embora, gerando desemprego, e isso quando gera em cadeia o desemprego, ele faz um ciclo vicioso em cadeia, prejudicando vários segmentos, enfim, porque quando você tira o dinheiro de um trabalhador, você tira o dinheiro de uma farmácia, de uma mercearia, de uma loja de confecções, de uma loja de calçados, enfim, é um aluguel que vai ser atrasado, às vezes um valor que é diminuído, inadimplência de tributos, pagamento de energia, de água, então, enfim, não pudesse, nós sabemos da questão endêmica da corrupção no Brasil, mas não dava para se imaginar que o Brasil pudesse viver momentos que está vivendo neste momento, com a pandemia e políticos, se aproveitando dessa situação de flexibilização na legislação, por exemplo, de não, às vezes, haver a necessidade de contratação através de licitação, ou mais de dispensa de licitação, e tirar proveito de comprar, de superfaturar, por exemplo, respiradores, testes rápidos de Covid-19, enfim, uma série de situações, então, isso entristece muito, e, por vezes, dá para você imaginar que dá para desistir desse país, por causa da atitude dessas pessoas, que cometem um crime desse, contra toda uma sociedade, contra uma nação, enfim, um crime lesa-pátria, porque quando você superfatura um equipamento desse, que já é tão escasso, e tão necessário para salvar vidas, evitar o sofrimento das pessoas, você começa a imaginar que nós estamos no fim da picada, no final da... Principalmente depois que o país fez uma mudança na última eleição, em 2018, trocando vários políticos, mas você percebe que o vício pela corrupção parece uma doença impregnada, na política brasileira, muito, talvez, também motivada por a questão da sensação de impunidade, de não se condenar ninguém, de penas brandas, de crime do colarim, do colarim branco, porque você comete um... Quando você comete um crime dessa natureza, é um crime que não tem... Você não tem como dosar, né? O impacto desse crime. Ele impacta e, às vezes, atinge a segurança pública, a própria questão da saúde, de infraestrutura. Às vezes, um dinheiro roubado desse, a pessoa fala, não, é mais um crime. Mas é um asfalto que não foi consertado, é um buraco, às vezes, que fez um carro capotar e matar uma família inteira. Então, o Brasil também tinha que começar a pensar numa reforma grave, mais profunda, na questão da legislação penal. Especialmente nessas questões contra o crime, contra a administração pública, que são cometidos reiteradamente. As pessoas têm a sensação que nunca vão responder por aquilo. Vem esse Instituto da Delação Premiada, que facilita muito a vida dos criminosos, que ajuda muito a elucidar o crime. Mas, por outro lado, ele faz uma barganha, uma negociação, que, praticamente, ele sai ileso do crime grave que cometeu. Então, é um momento de se refletir sobre muitas coisas no Brasil. Eu espero que o legado desse vírus terrível, que se abateu sobre o planeta, sobre o estado do Paraná, o Moarame, o Brasil, motivem também novas pessoas a entrarem na política para que, efetivamente, também haja uma mudança na legislação para punir severamente essas pessoas que atentam contra os cofres públicos, achando que aquele dinheiro não é de ninguém, né? Mas que, efetivamente, fazem... A falta desse dinheiro faz vítimas todos os dias, em todos os segmentos da sociedade. Bom, doutor Sandro, eu acho que você falou tudo. Uma renovação total na política. Agora, a respeito do aparelhos respiratórios subfaturados, eu estava vendo a matéria a respeito do menino de 19 anos, né? Lá do Rio de Janeiro. Aliás, ele mora no Rio de Janeiro, mas ele mora em outro país. Não é no nosso. Ele... Nossa, um contrato milionário. 300 respiradores, né? Que esses respiradores, nem sei se chegou até hoje. Daí, o que é que acontece? A reclamação do subfaturado, subfaturado mesmo. Daí, o que é que acontece? Não, não deu tempo de fazer uma licitação. É essa a desculpa, né? Não deu tempo de fazer licitação. E como que fica tudo isso? Sem licitação, todo mundo encomendou respiradores e fica por ela mesmo? Então, na verdade, é o seguinte. Essa questão da dispensa de licitação, de fato, seria uma solução, né? Para que se evitasse o atraso na entrega desses equipamentos, que são, de fato, urgentes. Mas nós temos visto aí que compraram, chegaram a comprar equipamento, que não tinham qualquer função. Não tem qualquer serventia, além de estar superfaturados. Montaram empresas, fantasmas, para atender especificamente as cidades, né? Os municípios, enfim, os estados, enfim. E muitas vezes não entregam o equipamento que vem da China. Muitas vezes o equipamento é inservível. Não existe uma observação sobre aquilo. Mas por trás disso tem o pano de fundo da corrupção, do crime organizado dentro de prefeituras, dentro de governos do Estado, que efetivamente cometem esses crimes contra a sociedade como um todo. Mas ficar assim, com certeza, não vai. O Ministério Público vai ter um trabalho imenso para resolver isso, né? Para investigar a polícia, enfim. E punir essas pessoas, porque, de fato, tem que punir. Agora, o grande legado é que demorou já para instituir no Brasil a prisão perpétua, por exemplo. Eu sou contra a pena de morte, né? Mas, efetivamente, a prisão perpétua para crimes na administração pública já demorou para inserir no Código Penal. E para crimes graves também, né? Não é possível que você verifique, por exemplo, vamos sair da esfera da administração pública e vamos para esses crimes, como, por exemplo, esse dessa menina Tabata que aconteceu aqui no Morama. Esse cidadão pode pegar a pena máxima, uma pena muito grande, deve cumprir parte dela e vai sair ainda, jovem, com potencial para cometer outros crimes contra outras crianças. Então, como é que se admite uma situação dessa? Lá no passado, ele já tinha cometido crimes. Se ele tivesse sido punido por aqueles primeiros crimes, ele não tinha matado essa criança de forma tão covarde que o Morama. Então, nós estamos mencionando que existe uma necessidade com essa entrada de novos políticos na esfera federal, não estou falando de estadual, porque ele não tem competência para isso, alterar Código de Processo Penal, Código Penal. Mas os deputados federais, a chamada bancada da bala, deve, junto ao presidente da República, mudar essa legislação que, efetivamente, não pune ninguém. E o Covid-19, enfim, essa pandemia, está nos dando um exemplo de políticos também que devem também agravar bastante a pena dessas pessoas para que, efetivamente, sejam desmotivadas, pelo menos, para parar de cometer crimes em continuação contra a sociedade como um todo. Então, isso fica o reflexo para a população começar a observar as pessoas que se candidatam a um cargo público no Brasil. Porque, muitas vezes, se a pessoa vai contratar qualquer funcionário para uma loja, ele quer o currículo, ele quer saber a origem, de onde vem essa pessoa, inclusive se tem um telefone para ligar, para ter uma referência. E o político é da mesma forma. Você entrega, realmente, a maior empresa da sua cidade, que é a prefeitura, você entrega a maior empresa do Estado, que é o governo do Estado, para um governador. Então, essa pessoa que se propõe a administrar esse município, a administrar esse Estado, é preciso que você verifique a vida pregressa, a vida pessoal dessa pessoa, o que ela fez, se ela já produziu alguma coisa, se ela tem, pelo menos, uma profissão, se ela tem alguma qualificação, não é só tapinha nas costas e sorrisinho, não. Você tem que observar. E, especificamente, a questão da honestidade não é nem em favor a pessoa ser honesta, mas é uma obrigação e um dever legal. Então, é importante também ficar o legado, nós temos eleições este ano, para as pessoas começarem a observar esse tipo de coisa, para depois depositar o seu voto na urna. Bom, eu, não só eu, como o doutor Sandro, qualquer um de nós que temos acesso à internet, deve ter visto assim, os hospitais ganham de 15 a 19 mil por pessoa falecida pelo Covid-19. Será que isso é uma verdade? Ou é um fake news? Então, nesses tempos que as redes sociais estão tão ativas, né, tão presentes na vida das pessoas, antigamente, para você ter uma informação, você precisava ligar uma televisão e teria o horário específico, até hoje na televisão tem os jornais, tem os horários. No celular não, vem informação o tempo todo, vem pelo aplicativo de celular, vem pelas redes sociais, enfim. O que precisa ter, também, com relação a isso, é muita cautela na avaliação dessas questões, né? Porque qual que seria a lógica de um hospital ter mais renda para uma pessoa que falecida? Eu não duvido que quanto mais pessoas contaminadas pelo vírus, mais aporte de recursos vai ter na saúde. Então, quanto mais pessoas para tratar, mais investimentos. nós temos visto aí que eu acho que depois que finalizar essa pandemia vai ficar alguns equipamentos aí nos hospitais, novas UTIs, esses respiradores mesmo, que foram comprados aos milhares por todo o Brasil, né? Mas essa questão do... Eu não posso te dar uma resposta a respeito disso, mas as pessoas têm que tomar muito cuidado com notícias falsas, verificar a origem disso, e às vezes nem a notícia mesmo não tem uma lógica, né? Não tem um sentido aquela notícia. Então, é preciso que as pessoas, antes de compartilhar qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de informação no aplicativo, verifiquem a autenticidade dessas informações por uma questão mínima, quem está publicando, se é um jornal, se é um site de confiança, para depois fazer a publicação, porque às vezes você espalha terror, espalha notícia falsa, que acaba causando mais problemas além daqueles que nós já temos. Bom, com essa pandemia, nós falando aí de corrupção, de política, como que fica, serão nossas eleições este ano, né? Tantas coisas mudaram, é para ser mês de outubro. Vamos ver com o doutor Sandro, quando será, né? Houve uma prorrogação, eu acho, e ele vai responder para a gente. Então, em decorrência dessa questão da pandemia, as eleições acabaram ocorrendo uma PEC no Congresso, que é uma emenda à Constituição Federal, e realmente mudou a data. Então, lá atrás, nós tínhamos as eleições no dia 15 de novembro, e agora era para ser dia 4 de outubro. Então, elas foram prorrogadas para o dia 15 de novembro, especificamente o Moarama, que não tem segundo turno, é uma eleição única para prefeito e vereadores no dia 15 de novembro. E os grandes municípios, depois vai ter o segundo turno em outra data, na sequência, no mesmo mês de novembro. Então, houve essa mudança, a expectativa talvez nem que tivesse as eleições, mas o que está acontecendo? Pelo que você percebe, está todo mundo retomando a vida, com álcool, com gel, com máscara, porque efetivamente não dava para ficar numa quarentena, porque o sistema financeiro ia entrar em colapso também, assim como a doença. A questão do emprego, a geração de renda para as pessoas. Então, está normalizando a questão do comércio. Nós estamos vendo que vários estabelecimentos estão retornando as suas atividades, isso no Brasil inteiro. no momento da curva mais ascendente da doença, da transmissão da doença no Brasil, estão se retomando. E também entenderam que em novembro vai ter um ambiente mais tranquilo para você fazer as eleições, enfim, para as pessoas votarem. Que de fato ficaria uma situação muito complicada não ter as eleições. Você teria que prorrogar mandatos, isso é uma inflação completa à democracia, porque você tem um prazo estipulado de quatro anos, de mandato. Então, findo esse prazo, tem que realmente eleger novas pessoas, substituir essas pessoas por outras. Em alguns casos, a reeleição pode até confirmar uma continuação, mas é um novo mandato, não seria mais esse mandato que foi eleito. Então, há exemplo de tudo. Entenderam por bem o Congresso Nacional fazer essa emenda constitucional e marcar as eleições para novembro. Bom, hoje nós conversamos com o doutor Sandro Gregório da Silva, advogado. De vez em quando a gente procura ele para assuntos gerais, né? E nós gostamos muito a equipe do programa da Tamiris sempre de ter o doutor Sandro por perto e respondendo essas perguntas. Mas eu fico muito agradecida, mais uma vez, doutor Sandro. Sempre que a gente precisa, ele dá um jeitinho na agenda dele e nos recebe. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente e sucesso sempre. Os meus parabéns aqui, né? Pelo novo empreendimento. Essas imagens estão chegando além do município de Morama, do próprio estado do Paraná, para várias cidades aí do Brasil, do Paraná, enfim, pela Rede TV Sul, do nosso amigo Tatu, né? Um empreendedor de comunicação, que implementou esse novo... a Rede TV aqui no Paraná. Então, meus parabéns ao Tatu, meus parabéns sobretudo a você, seu programa, ao Michel, sua equipe, dizer que a gente está sempre à disposição, uma honra, falar no seu programa. Sempre que a gente precisar, a gente vai estar aqui à disposição para colaborar de alguma forma com você, com seus telespectadores. Quero desejar um grande abraço a todos, né? Dizer que esse momento nós estamos vivendo é um momento ruim, mas que nós vamos passar por eles, inclusive já estamos passando. Vamos vencer, né? E vamos seguir nossa vida em frente. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.